Primavera chegou, vem primavera nos esquentar com muito calor Sejamos como a primavera que renasce cada dia Mas vemos exatamente porque nunca são as mesmas flores E a primavera não é uma simples estação, mas é um colorido A vida pelas lentes das flores é dentro de mim Um jardim floresceu de esperança Esperança, esperança